Música Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura data da sessão anterior e recebe o expediente nesta data dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira. Iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Deputados, Edmir Chedid, Maurici, Delegado Olim, Deputado Castelo Branco, Alex de Madureira, Major Meca, Jorge Wilson, xerife do consumidor, Dr. Jorge do Carmo, Deputada Carla Morando, Deputada Doutora Damares Moura, Deputado Caio França, Deputado Itamar Borges, Deputado Coronel Nishikawa, Deputado Marcos Damaso, Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor deputado, eu quero aqui fazer uma grave denúncia em relação ao que vem acontecendo na escola estadual do Jardim São Bento III, uma escola que fica na região do Capão Redondo, na região de Campo Limpo. Essa escola pertence à diretoria Sul 2. Senhor presidente, essa escola já foi assaltada várias vezes nesse final de ano, e nada foi feito. E, senhor presidente, além dessa questão da violência, assaltos, furtos, depredação da escola, ela é uma escola de lata, essa escola do Jardim São Bento III, é uma escola de lata, precarizada, que o governo ainda não transformou em escola de alvenaria. Eu tenho as fotos aqui, senhor presidente, que eu gostaria de mostrar, são fotos atualizadas que eu recebi agora da comunidade escolar. Essa é a escola Jardim São Bento III, escola de lata, que já foi assaltada várias vezes nesses dois últimos meses. A escola já pediu ajuda, já fez ofícios para a diretoria de ensino, e nada foi feito. Olha a situação da escola estadual, senhor presidente. Essa escola, eu faço aqui um convite, um desafio para que o secretário estadual da Educação, o secretário Rocieli, visite as escolas de lata da rede estadual, porque ele só visita as escolas bem localizadas, ou as escolas que podem aparecer nas fotografias, nas lives, enfim, na promoção que ele faz do seu trabalho, extremamente personalista, mas ele não visita, ele não faz lives, não tira fotos dessas escolas. Aqui, senhor presidente, eu quero que a TV mostre a situação da rede estadual. Essa é a verdadeira situação da rede estadual. Degradação, abandono, essa é a escola do Tucanato, do Tucanistão, é isso que a escola que o PSDB oferece para o estado de São Paulo. Essa escola é o retrato, senhor presidente, do que vem acontecendo, da situação concreta da rede estadual. Então, primeiro, eu faço aqui uma exigência, em nome de toda a comunidade escolar, que a Secretaria da Educação tome providências imediatas, garantindo a segurança da escola Jardim São Bento 3, não só dessa escola, mas de todas as escolas da rede estadual, que estão expostas à violência, assaltos, furtos, não há nenhum programa de segurança escolar no estado de São Paulo. As nossas escolas estão todas abandonadas pela Secretaria da Educação. Não há plano de reforma, senhor presidente. É um absurdo que uma escola que exista ainda, escola de lata, no estado mais rico da América Latina, que tem o maior orçamento. O orçamento do estado de São Paulo é um orçamento semelhante ao de um país como a Argentina, como o Chile, e nós temos várias, dezenas, talvez centenas de escolas de lata em todo o estado. Então, o governo tem que, primeiro, garantir a segurança. Nós exigimos, senhor presidente, que o governo ofereça segurança para as nossas escolas, para as nossas comunidades escolares. Esse é o primeiro ponto. Aí tem que contratar mais servidores, chamar os aprovados nos concursos públicos já realizados, para professor, para supervisor de ensino, para agentes de organização escolar. Tem que criar um programa de segurança nas escolas, com servidores contratados, através de concurso público, exatamente para fazer a segurança das nossas escolas estaduais. Nesse caso específico, a situação é grave, senhor presidente. A escola Jardim São Bento III é uma escola que, por incrível que pareça, com toda essa situação que eu mostro aqui, é uma escola que é bem avaliada, porque tem um grupo de professoras e tem um projeto pedagógico que é muito bem avaliado. As professoras trabalham com dedicação, superam muitas dificuldades, porque o governo... Depender do governo, não vai acontecer nada, porque o governo não investe nem na segurança. O fato é que a comunidade escolar está aterrorizada com o que vem acontecendo, e o Estado continua omisso. Mas nós não aceitamos isso, senhor presidente. O Estado tem que tomar providências imediatas, garantindo a segurança da escola, da comunidade escolar, e, sobretudo, fazendo uma reforma da escola em caráter de extrema urgência, porque Rosselli, secretário, visite as escolas de lata da rede estadual de ensino, principalmente na região da Zona Sul, no Campo Limpo, no Capão Redondo, em Parelheiros, na região do Grajaú, e vá fazer as suas lives lá, as suas fotografias. Então, é para essa escola que o secretário de Educação, o Rosselli, está pedindo para que as crianças voltem, que os professores voltem, uma escola sucateada, degradada e sem segurança. Tudo isso porque o Estado se omite, o Estado não garante segurança escolar, a FDE não faz a transformação das escolas de lata em escolas de alvenaria, como eu já venho cobrando desde 2007, senhor presidente. Desde quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, eu venho batendo nessa tecla, exigindo, denunciando, e, para isso, eu já acionei o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Comissão de Educação, apresentei projeto de lei que está tramitando até agora, aqui dentro, e sendo obstruído pelo governo, logicamente, obrigando o governo a transformar todas as escolas de lata em escolas de alvenaria. É o mínimo que o Estado tem que fazer, senhor presidente. Mas, nesse caso específico, nós exigimos que o governo tome providências contra esse abandono da educação, a esse descaso criminoso, criminoso do governo em relação ao que vem acontecendo na Escola Jardim São Bento 3, da região do Campo Limpo, Capão Redondo, da Diretoria Sul 2, e de todas as escolas, senhor presidente. Porque nós não podemos voltar às aulas no ano que vem, após ocorrer, de fato, a segurança sanitária nessas condições. Nós não podemos voltar para essa velha escola. As escolas devem ser reformadas, devem ser readequadas ao novo momento, com arejamento, com ventilação, com menos alunos por sala. Então, o governo não fez nada para resolver essa situação. Ele quer que os alunos voltem para uma escola sucateada, mateada, degradada e abandonada, sem condições mínimas. Isso não vai mais acontecer, porque a população não aceita mais essa situação, senhor presidente. Então, nós exigimos providências imediatas. Eu conversei agora com o professor Severino, lá de Santo Amaro, da POSP Santo Amaro, sobre a situação dessa escola e de outras da região, e a situação é muito grave. Então, senhor presidente, para encerrar o meu pronunciamento, eu solicito que cópias taquigráficas da minha intervenção de hoje, que essas cópias sejam direcionadas para o governador João Dória, para o secretário de Educação e para o Ministério Público Estadual, para que as providências sejam tomadas imediatamente, a fim de que o governo garanta segurança escolar e reforma da Escola Estadual Jardim São Bento 3, da diretoria Sul 2. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gianazzi. A secretaria envia as notas taquigráficas às respectivas autoridades. Dando continuidade à lista de oradores inscritos, chamamos o deputado agente federal Danilo Balas, deputada Janaína Pascoal, deputada Maria Lúcia Amari, o deputado Coronel Telhada. Tem vossa excelência de cinco minutos. Obrigado, presidente. A todos que nos assistem pela rede Alesp, saúdo a todos. Saúdo aqui a Cabo Beloni e o Cabo Anino, Animo, Amino, Amino, é isso? Anino. Está chegando agora o nome dele um pouquinho. Cabo Anino, que está chegando aqui conosco. Seja bem-vindo. Nome dos dois, da Cabo Beloni e o Cabo Anino. Anino, eu saúdo a assessoria policial militar. Pois bem, hoje é dia 2 de dezembro. Quero saudar os municípios aniversariantes, começando com a querida cidade de Arassatuba, presidente Alves e Havaí. Um abraço a todos os amigos e amigas dessas queridas cidades. Também hoje, dia 2 de dezembro, é dia nacional das relações públicas. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que é a grande falha da polícia militar, Major Meca. A grande falha da polícia militar é justamente o trabalho de relações públicas. Porque a polícia trabalha, produz muito, mas a população não conhece os trabalhos da polícia militar. Não só a população, como a imprensa, como os deputados, enfim, a polícia não divulga os seus trabalhos. Isso é uma falha terrível. Mas eu quero aqui, em contrapartida, parabenizar um batalhão que faz a divulgação do seu trabalho muito bem feito. É o 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, lá de Sorocaba, que é comandado pelo coronel Menemilton Soares de Souza Júnior. O coronel Menemilton foi meu aluno na Academia do Barro Branco, aspirante da turma de 93, é isso, né? 932. Parabéns, Menemilton, pelo seu trabalho, pela sua tropa. Oficiais de praças do 5º Batalhão aí, parabéns, 5º Batalhão de Polícia Rodoviária. Então, tem o resultado aqui de novembro de 2020. Esse é um batalhão somente, vejam bem, é um batalhão rodoviário. Por aí vocês façam, tenham a ideia do que é a produção da polícia militar. Eles aprenderam 8 toneladas, 8.790 quilos de drogas, 375 mil produtos contrabandeados, fizeram 16.338 autuações de excesso de velocidade. Nossa, coronel, mas fica multando os outros. Quantas vidas não foram salvas, de repente, ao se fazer uma autuação? Porque a autuação é uma coisa chata, a chamada multa, é um saco mesmo. Mas é necessário, porque tem muita gente que extrapola. E a polícia tem obrigação de fiscalizar isso aí, sim. Aprendeu 1 milhão e 90 mil maços de cigarro. Para quem não sabe, o tráfico, o contrabando de cigarros é um crime fortíssimo no Brasil. 6.811 autuações em operação cavalo de aço, ou seja, com motocicletas. E 3.949 autuações de ultrapassagem proibida. É o trabalho da polícia rodoviária. Parabéns a esses homens e mulheres que executam essa missão tão difícil nas pistas estaduais do Estado aqui, do nosso querido Estado de São Paulo. Infelizmente, nós perdemos mais um policial militar aqui no Brasil. Vocês lembram que ontem nós tivemos aquela ocorrência gravíssima em Criciúma, onde a cidade acabou sendo cercada por mais de 30 criminosos encapsados que roubaram a agência do Banco do Brasil no centro de Criciúma. No tiroteio, um policial militar acabou sendo baleado e socorrido. O policial militar, tem a foto dele aí, Jefferson Luiz Esmeraldino, jovem policial militar, ele foi atingido na explosão do Banco do Brasil e teve, ele estava socorrido, estava no hospital e teve a morte confirmada na data de hoje. Ele passou por três cirurgias, mas não resistiu. A informação do portal Metrópolis. Ele foi vítima daquela ocorrência. Vejam bem, mais um policial militar morto. Ninguém vai se preocupar com isso. Ninguém vai se preocupar. Quando o bandido é pego dentro do carro roubado, morre trocando tiro com a polícia, os caras vão lá, atacam fogo em ônibus, a imprensa vai, mostra a ocorrência da violência policial, não é isso? Da truculência policial. A família vai e fala que é inocente. Tudo bem, ele só estava dirigindo um carro roubado. Mentira que estava armado o quê? Bandido anda armado no Brasil? Mentira, mentira. Agora, isso aqui está mais um policial militar, um jovem policial. Põe a foto de novo, Machado. Jovem policial militar, o Jefferson, e ninguém vai chorar a morte dele, a não ser a família. Porque a imprensa não se preocupa, as autoridades não estão nem aí, porque não se alteram as leis no Brasil. As leis continuam facilitando o crime. Há já visto o que aconteceu em Criciúma, 30 homens encapuçados, é um pelotão, é um pelotão que agiu dentro da cidade. Resultado, policiais mortos. E o que é feito? Nada. Infelizmente, essa é a realidade no Brasil. Só para complementar, senhor presidente, eu queria aqui dizer que hoje foi noticiado pelo R7, hoje, perdão, ontem, dia 1º de dezembro, ontem, foi noticiado, que está liberado o reajuste anual de tarifas de pedágios nas rodovias de São Paulo, e que entrará em vigor já ontem, terça-feira, dia 1º, quase seis meses após o adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Interessante, né? Os pedágios aqui terão um aumento de 1,88%, quase 2%. As praças de pedágio dos trechos, sob concessão da CCR Autobahn, AB Colinas, Ecovias, Intervias, Renovias, CCR SP Vias, Tebe, Triângulo do Sol, CCR Via Oeste, Carte, Ecopistas, Rodoanel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SP Mar e Via Rondon, tiveram um reajuste de 1,88% em relação ao índice nacional de preços ao consumidor amplo, acumulado entre junho do ano passado e junho deste ano. A rodovia Tamoios, as tarifas na rodovia Tamoios terão reajuste de 2,13%. Ou seja, segundo o governo, nós estamos retrocedendo. A pandemia está aí, segundo o governo. Segundo o governo, a situação é preocupante, mas não é preocupante para liberar o pedágio, não é preocupante para aumentar o pedágio. O cidadão não pode trabalhar, o cidadão, o comerciante está proibido de trabalhar, ele tem mil restrições em cima, é necessário cautelas? É necessário cautelas. Mas mil restrições em cima do trabalhador e o governo cobrando. Os impostos não diminuem, os impostos não param de cair, é IPTU, é IPVA, é todos os índices, podem pensar, e agora o aumento é na base de 2, quase 3, 2 a 2,5% de reajuste em cima dos pedágios no Estado de São Paulo. Eu sempre digo e retorno aqui dizendo que o governo estadual não está preocupado com a população de São Paulo, não estão preocupados com o que está acontecendo em São Paulo. É só notar que quando reformaram o Palácio do Governo, que praticamente virou abate-caverna, tudo preto agora, praticamente abate-caverna lá no governo, pintou tudo de preto. Segundo a promotoria do Estado, foram gastos 2 milhões só nessa reforma. Ou seja, tem dinheiro sobrando para reformar, tem dinheiro sobrando para fazer isso, aquilo, mas quem está pagando é o povo. Então, o povo de São Paulo, eu sinto muito em dizer a vocês aqui que o governo de São Paulo continua não preocupado com o cidadão. Prende o cidadão em casa, proíbe o comerciante de trabalhar e ainda aumenta o pedágio como premiação para mostrar que o São Paulo, infelizmente, tem um governo que não está nem aí para o seu cidadão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Telhada. O convido a retomar os trabalhos na mesa. Continuando com a lista dos oradores inscritos, próximo orador, deputado Edi Thomas, deputado Frederico Dávila, deputado Carlos César, deputado Sebastião Santos, deputado Gil Diniz, deputado Sargento Nery, deputada Adriana Borgo, deputado Tendilho Barba, deputada Márcia Lia, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Mauro Bragato. Pela lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Sérgio Vitor, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Sebastião Santos, deputado Castelo Branco, deputado Coronel Telhada, já fiz uso da palavra, deputada Janaína Pascoal, deputada Carla Morando, deputado Major Meca. Vossa Excelência, tem um tempo regimental. Boa tarde, presidente, senhoras, senhores deputados, eu venho a essa tribuna hoje para declarar e dar todo o meu apoio ao projeto de decreto legislativo número 22 do deputado Gianazzi. Deputado, o senhor tem todo o nosso apoio. Esse PDL 22, ele suspende os efeitos do decreto 65021 do governador do estado de São Paulo, João Dória. Um decreto que permite o aumento de alíquota dos nossos aposentados e pensionistas no estado de São Paulo. E vejam os senhores, ao mesmo tempo que o governador subtrai o dinheiro do alimento e do remédio do aposentado, ele oferta renúncias fiscais aos amigos empresários. Ou seja, aquela fala, aquela voz contundente e ofensiva que ele fez no ano passado chamando aposentado de vagabundo, ele materializa nas suas ações. Realmente nós vemos o desrespeito do governador João Dória com os nossos aposentados e pensionistas. Aumentou a alíquota de ICMS em cima de remédios, de vários alimentos, da cesta básica, dificultando a sobrevivência dessas pessoas, desses trabalhadores que deram uma vida inteira trabalhando pelo povo de São Paulo, servindo o povo de São Paulo. Eu que, por 31 anos, servi a polícia militar do estado de São Paulo, defendendo o povo, defendendo vidas, defendendo a integridade física das pessoas, a sua dignidade, esses aposentados e essas pensionistas, todos assim o fizeram. E como nós, por inúmeras vezes, para prestar um atendimento digno ao cidadão, sempre contribuiu com recurso próprio para adquirir materiais, materiais de higiene pessoal, materiais para rotina de trabalho, seja papel, para impressora, seja cartucho, e daí por diante. Todos esses aposentados e pensionistas participaram da vida e da dignidade de todos os cidadãos. Eles não merecem ser tratados dessa maneira, com esse descaso. Aposentados que ganham um salário mínimo, tendo aumento de alíquota previdenciária, subindo de 11% para 16%. Não é justo com esses trabalhadores. E por esse motivo que eu declaro aqui o meu apoio ao PDL 22, repito, do deputado Carlos Gianazzi, que faz um belíssimo trabalho aqui nessa Casa Parlamentar, defendendo os funcionários públicos, que muitos, eu ouço, de maneira equivocada e por não conhecer o trabalho público, taxam como vagabundos, menosprezam e acreditam que os funcionários públicos são um peso para o Estado. Não somos, não. Não somos um peso. Ao contrário, somos a salvação nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise. e esses homens e mulheres merecem, sim, o nosso respeito e, principalmente, a atenção de todos nós parlamentares. Porque esse é o nosso papel, é trazer a verdade ao seio do poder legislativo, trabalhar pelo povo, por quem está passando dificuldade, por aquele cidadão que a vida inteira acordou às cinco da manhã, pegou ônibus, metrô e trem lotado, porque nunca houve política adequada de transporte. Aquele cidadão que sai da sua casa e vai para o ponto do ônibus, orando ao Senhor Jesus, a proteção para não morrer na mão de um criminoso por conta de um aparelho celular, por ausência e falta de política de segurança pública no Estado de São Paulo, que nunca teve. Os resultados são frutos dos homens e mulheres que vestem a sua farda, dos policiais civis, dos técnicos científicos, dos policiais penais, que diariamente se sacrificam para prestar o melhor serviço à sociedade. Aos nossos hospitais que o recurso na ponta da linha não chega. Fiscalizem os hospitais e constatarão hospital onde houve terceirização com organizações de saúde de milhões e você chega lá no pronto atendimento, tem um médico para mais de 60 pessoas. Os corredores até hoje, até hoje, durante a pandemia, antes da pandemia e nos últimos 30, 40 anos, os corredores de hospitais lotados de macas dos dois lados, com pessoas três, quatro, cinco dias esperando um leito numa enfermaria ou numa UTI. Esses servidores precisam, sim, ser respeitados e merecem toda a nossa atenção. Que Deus os proteja e estamos trabalhando por todos vocês. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu quero fazer uma ressalva aqui antes de chamar o próximo deputado. Quando eu fiz o meu discurso, minha intervenção, agradecendo ao comandante do quinto BPRV, fui informado aqui que mudou o comandante do quinto batalhão. O coronel Menemilton está no sexto BPRV e atualmente no quinto BPRV é o tenente-coronel Hugo Araújo Santos. Se eu não me engano, eu quero ir a major aqui na Assembleia, Hugo, né? Então, desculpe aí o comandante do quinto BPRV, quinto batalhão de polícia rodoviária. Atualmente, é o tenente-coronel Hugo Araújo Santos, que é nosso amigo Hugo. Um abraço. Desculpe a minha falha aqui. Vamos lá. Próximo deputado. Novamente, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, de volta a esta tribuna. Primeiro, agradecer o apoio muito importante do deputado Meca para a nossa luta contra o confisco, contra esse assalto à mão armada em praça pública dos aposentados e pensionistas. Como disse, vossa excelência, os aposentados e pensionistas estão tendo o seu direito à dignidade retirado. O Dori está retirando dos servidores aposentados e pensionistas o remédio, o alimento. Muito obrigado em nome de todos os aposentados e pensionistas. Deputado Major Meca, que tem feito um trabalho importante em defesa também dos servidores, sobretudo da segurança pública, juntamente com o deputado coronel Telhada. Sr. Presidente, eu queria aqui dizer que nós estamos acompanhando uma ampla mobilização da sociedade contra a privatização e a demolição do ginásio do Ibirapuera. A sociedade está se mobilizando porque ela se deu conta da gravidade da situação. A Assembleia Legislativa, todos se lembram que no ano passado votou um projeto privatizando o ginásio, todo aquele complexo do Ibirapuera, o complexo esportivo do Ibirapuera. E, na época, eu votei contra, alguns deputados votaram contra esse projeto que privatizou não só o ginásio do Ibirapuera, mas o zoológico. Era o início da privataria tucana na gestão Dória. Nós fizemos oposição ao projeto, votamos contra, mas o governo veio com o rolo compressor, e convenceu, entre aspas, os deputados, sobretudo, os deputados da base do governo, e o projeto foi aprovado. Agora, a sociedade se deu conta da gravidade da situação. O Dória está anunciando, me parece, por isso que a sociedade está mobilizada, a demolição do ginásio do Ibirapuera, que é um patrimônio histórico histórico e cultural na área do esporte e na área da cultura também do Estado de São Paulo. Tanto é, seu presidente, que, para que isso ocorresse, o Dória mudou, modificou a constituição do Conselho Estadual em defesa do patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado de São Paulo. Através do decreto, o que ele fez? uma manobra retirando os representantes das universidades, os especialistas nessa área e colocou lá os representantes das empreiteiras da especulação imobiliária. Foi isso que aconteceu. Quando ele publicou o decreto, eu apresentei um PDL, o Projeto de Decreto Legislativo número 25, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, para revogar o decreto dele. Ele manobrou, ele colocou, ele retirou os especialistas, as pessoas comprometidas com a defesa do nosso patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e turístico e colocou no lugar pessoas que não têm esse compromisso, ou seja, para aprovar essas medidas. E aí o tombamento foi recusado por esses conselheiros. Agora, o parecer técnico apresentado foi pelo tombamento do ginásio do Ibirapuera, mas esse parecer técnico não foi aceito pelos conselheiros. É engraçado isso. Após a mudança, a manobra, a sabotagem do Dória no Condefate. Então, seu presidente, primeiro, nós temos que revogar imediatamente esse decreto. Aqui eu tenho o número dele. É o decreto 64186, que é que sabotou, que minou o trabalho do conselho. Segundo, nós podemos fazer isso aprovando o PDL que eu apresentei, o projeto de decreto legislativo número 25. 2019, lá atrás, eu já tinha feito essa luta, só que a Assembleia Legislativa fez vistas grossas, não se engajou nessa luta. Também acionei o Ministério Público. Logo que houve aprovação do projeto, e o Ministério Público abriu já o inquérito para apurar essa questão. Nós estamos, inclusive, solicitando uma audiência com o promotor, que me parece que o MP também é contra essa medida de privatização e de demolição do ginásio do Ibirapuera. É um crime contra o patrimônio público, histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo. o complexo do Ibirapuera foi o responsável. Aquele espaço é um celeiro de formação de grandes atletas, medalhistas, que participaram de várias Olimpíadas. Então, ali tem a memória do esporte brasileiro, das Olimpíadas. Então, tudo aquilo será destruído e, pasmem, vossas excelências, no local será construído um shopping center. Shopping center, senhor presidente. É um absurdo total e nós temos que deter imediatamente essa demolição que o Dória vai colocar em curso, em breve, se nada for feito. Então, domingo haverá, na parte da manhã, uma grande mobilização na frente do ginásio do Ibirapuera, em todo aquele complexo, um abraço será dado, a sociedade civil que está chamando, o movimento que está, que é suprapartidário. é importante que todos participem, domingo, de manhã, um grande movimento em defesa do ginásio do Ibirapuera, contra a demolição, contra a privatização do ginásio do Ibirapuera. E aqui na Assembleia, nós pedimos o apoio de todos os deputados e deputadas para que nós possamos revogar esse perverso decreto do Dória, o 64186, que sabotou o Conselho, para que os representantes da especulação imobiliária dos grandes negócios que vêm no Estado Negócio, que vêm em comércio, uma forma de ganhar dinheiro, pudessem interferir nos processos de tombamento, ou seja, para que não haja tombamento de espaços públicos aqui em São Paulo. Então, é importante aprovar o nosso PDL, para concluir, seu presidente, o nosso PDL, 25 de 2017. Peço o apoio de todos os deputados e deputadas e a participação no próximo domingo na frente do ginásio do Ibirapuera. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Ricardo Melão. Vossa Excelência, tem um tempo regimental. muito obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer aqui uma reclamação, divulgar uma reclamação e fazer uma solicitação ao secretário de Logística e Transporte, João Otaviano, que é uma reclamação de um amigo lá de Iguape, o Rodolfo, vou ler aqui exatamente o que ele disse. A travessia de Balsa, na Jureia, está com problemas em duas embarcações e a terceira que mandaram é uma sucata de Cananeia que também deu problema. Vira e mexe, a travessia fica paralisada. Ou seja, eu sei que recentemente com a extinção da DERSA que nós aprovamos aqui em plenar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria, desculpa, o Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes assumiu, a partir do dia 1º de novembro, as oito travessias litorâneas que ficavam sob competência da DERSA. E, enfim, imagino todas as questões envolvendo a transição e a incorporação desses serviços à Secretaria diretamente, mas, infelizmente, em alguns pontos está dando problemas. E aí nós temos claramente aqui, diante dessa reclamação do Rodolfo, dessa balsa, essa balsa que faz a travessia lá na cidade de Iguape, que sai da Estrada da Barra e atravessa o rio Ribeira do Iguape. É uma travessia extremamente importante para os moradores da região que justamente sobrevivem do turismo local, das belezas que nós temos lá. Muitos costumam ir lá para curtir a paisagem, passear. Então, é uma demanda extremamente importante para manter toda a sobrevivência econômica daquela região. Então, peço e faço esse apelo aqui do Plenário da Assembleia. Enviarei também um ofício diretamente ao secretário, mas gostaria de fazer esse apelo para olhar para a situação da balsa que está paralisada ali na travessia lá na cidade de Iguape, na travessia da balsa de Juré. Então, por favor, gostaria que a minha mensagem chegasse à secretaria, ao secretário e, sobretudo, ao departamento hidroviário para que providências sejam tomadas nesse sentido, presidente. Então, se puder enviar as notas taquigráficas, ali diretamente para o secretário, para a secretaria. Qual secretaria? É a Secretaria de Logísticas e Transportes. Ok. Perfeito. Então, só para deixar aqui a minha solicitação para que a cidade e a região lá de Iguape seja atendida, porque nós sabemos da importância que essas balsas têm no fluxo de moradores e no desenvolvimento e na manutenção da economia local. Muito obrigado, presidente. Era apenas isso. Obrigado, senhor deputado. eu solicito que a vossa excelência assuma o trabalho e eu determino a nossa assessoria que, por gentileza, encaminhe as palavras do deputado Ricardo Milão Ditas em plenário através de notas taquigráficas às autoridades que lhe solicitam. Muito obrigado, presidente. Até então, presidente, agora assumindo as funções, eu convoco à tribuna o deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra. Pois bem, hoje é dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos recados por WhatsApp, por e-mail, a respeito da possível demolição também aqui do ginásio de esportes do Ibirapuera. E eu estive analisando aqui esses pedidos e realmente é um caso de muita preocupação. Esse projeto, essa lei, a lei 17-099-2019, foi aprovada aqui na Assembleia através de um projeto no ano passado. Eu não estava aqui porque eu estava em comissão, estava em representação fora do país, acabei não participando dessa votação, mas eu soube que apesar da resistência de alguns deputados, o projeto passou, se transformou numa lei e agora o governo do Estado vem com a proposta de derrubar o complexo esportivo, o ginásio do Ibirapuera, complexo esportivo Constâncio Vaz Guimarães. No local será construído uma, segundo a determinação, criação de uma arena multiuso para esportes e shows no lugar de uma das pistas públicas de atletismo de alto padrão na cidade. O ginásio poderá conter também uma área comercial na capital de São Paulo. Isso traz muita preocupação, por quê? Porque muitas pessoas estão aí reclamando que o novo espaço deverá conter instalações de lojas, hotel, pista de skate e plengraude. Tudo isso deverá custar ao Estado cerca de 15 milhões ao ano. E já dizem as pessoas que entendem no assunto que seria outro tiro na água do governo João Dória. As pessoas, arquitetos, engenheiros, eu não sou muito no soletrado nessa área, mas os especialistas dizem que esse ginásio não deveria ser derrubado. E o Condefate, estranho é isso, o Condefate que sempre atazanou a vida de todo mundo com restauração, com manutenção. Eu comandei o primeiro batalhão de choque lá na Tiradentes, o quartel Tobias Eguiar. Para a gente fazer uma reforma no quartel era um inferno para mexer na parte elétrica, para mexer na parte hidráulica do quartel, você tinha que falar até com o Papa. E de repente, não mais que de repente, simplesmente vão derrubar o ginásio do Ibirapuera. Isso aqui é uma coisa que eu não concordo, sou frontalmente contra e pode ter certeza que depender daqui nós vamos trabalhar contra isso e conforme o deputado que me precedeu disse, é muito estranho essa troca de pessoas no Condefate. Tirar pessoas e de repente essa nova direção do Condefate simplesmente não aceitar o pedido de tombamento, ou seja, da manutenção histórica do ginásio do Ibirapuera e ao contrário, o ginásio vir abaixo, ser derrubado. Eu queria acreditar na boa fé do governo, de verdade, mas infelizmente na altura dos acontecimentos e depois de tantas coisas que já aconteceram nesses dois anos de governo Dória, eu não acredito na boa vontade do governo no aspecto de se derrubar o ginásio do Ibirapuera e fazer alguma coisa tão importante quanto seria a permanência do ginásio e a manutenção das ações esportivas que são lá realizadas. Então, eu quero deixar publicamente aqui o meu repúdio a essa atuação insana do governo de São Paulo quanto a derrubada, quanto a destruição do complexo Constâncio Vaz Guimarães, o chamado ginásio do Ibirapuera, que próximo à Assembleia, para se dar lugar a um complexo esportivo, mas também comercial. Qual seria a prevalência, deputados? O esportivo ou o comercial? Qual seria realmente a intenção? se valer do esporte, valorizar o esporte ou especulação imobiliária? Eu tenho minhas dúvidas e aqui fica a minha postura totalmente contrária à derrubada do ginásio do Ibirapuera. Nós devemos, sim, mantê-lo, reformá-lo, modernizá-lo, deixar em condições para que se façam shows no local, para que o Estado possa arrecadar mais dinheiro para o próprio Estado e não gastar 15 milhões por ano, isso segundo a princípio ocorreria. Fora outros problemas que, com certeza, ocorrerão com a derrubada desse ginásio já histórico aqui em São Paulo. Então, fica a minha posição totalmente contrária a mais a insanidade do governo Dória. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Telhada. Gostaria de... Pela ordem, senhor presidente. Sim, sim. Ah, o senhor vai falar de novo? Então, não há mais pela ordem. Gostaria de convocar na sequência... Quem que é o Major Meca? O deputado, acho que o Carlos Janazio, o deputado... Não, o Janazio falou, o Major Meca agora. Agora o... Então, mas o Meca não falou ainda. O Janazio falou, eu falei, agora é o Meca. Não, mas o Janazio acabou de falar a segunda vez. Agora é o Meca, pode chamar o Major Meca. Então, convido a assumir a tribuna o deputado Major Meca. Não, fica o Janazio, eu, o Janazio, entendeu? Já vai falar de novo, Janazio? Já vai falar de novo? Ô, rapaz, caramba, é que poção falava. É um homem que fala. Retornando a essa tribuna, eu gostaria que as senhoras, que os senhores deputados, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, essas imagens da data de ontem, num posto policial, é a base do Largo do Japonês, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Por gentileza, solta as imagens. O que os senhores estão acompanhando é o ambiente de trabalho do soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. no interior da base mais. O soldado que serve no Estado mais rico do país. Por gentileza, você que está nos acompanhando pelas redes, observem literalmente como os nossos policiais militares estão na merda. todas as pessoas possíveis e imaginárias que poderiam nos ajudar. O policial militar pede ajuda. Governador João Doria, por favor, não os deixe presos pelo batente da porta não ser preto, viu? Pela porta não está pintado de preto. O que importa para o governador é o batente da porta da cor preta. E ressalto a todos os senhores que acompanham a nossa fala. Isso não é uma exceção nos quartéis e nas bases da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é. As únicas bases onde não transborda, onde não tem nem banheiro para o policial fazer as suas necessidades. como nós temos lá na Praça do Forró em São Miguel Paulista uma base onde os policiais fazem um belíssimo trabalho, os policiais do 29º Batalhão, tal como os policiais da base da Vila Nova Cachoeirinha fazem um trabalho extraordinário. É só conversar com a população ao redor que dependem da presença desses guerreiros, desses patrulheiros para que possam abrir o comércio, para que possam ter uma rotina de vendas ao longo do dia, ao longo da madrugada. Mas esses policiais que levam a segurança ao povo de São Paulo, que estão nessas bases tomando tiro do crime organizado. Só esse ano aqui 112 policiais militares mortos, pelos mais diversos motivos, 112 policiais mortos, dando a sua vida para defender o povo de São Paulo. E olha a maneira como são tratados, ao menos dignidade em suas instalações, os nossos soldados dispõem. E isso são em muitos quartéis, governador. Vá aos quartéis conhecer, vá ver o alojamento de um soldado como que é. Vá conhecer o que está passando os policiais do Estado de São Paulo. Outro dia nós mostrávamos aqui a mesma situação na Delegacia de Combate a Entorpecentes, o DENARC. E são inúmeros vídeos que nós recebemos da nossa tropa, de todos os policiais por todo o Estado de São Paulo, de abandono os quartéis que apresentam dignidade em suas instalações. As reformas foram promovidas pelos próprios policiais, com recursos próprios, correndo atrás do QSA. Para quem não sabe o que é QSA, o policial vai numa loja de construção de material pedir um pouco de areia, de pedra, de cimento, de cal, para poder reformar o seu próprio quartel, para que ele tenha o mínimo de dignidade e respeito, que é o que o governo do Estado não tem. que ainda por cima de tudo mentiu para os nossos policiais. Prometeu que a Polícia de São Paulo seria a segunda mais bem paga do Brasil. Mentira! Prometeu que os policiais teriam assistência jurídica gratuita. Mentira! Prometeu que os nossos cabos e sargentos receberiam substituição de cargo. Mentira! Prometeu que nas radiopatrulhas haveriam fuzis. Mentira! O novo cangaço age à vontade nas cidades do interior, cercando cidades, acoando os quartéis e delegacias. E pela coragem e destemor dos nossos soldados, eles fazem frente a esses criminosos. aí vem com a lorota que criou não sei quantos baepes, sem estrutura alguma de inteligência. Policial sobe na viatura e sai para bater lata atrás de caráter geral, como qualquer outra viatura. Isso não é patrulhamento de ações especiais. Mal ouve quem conhece do tema para poder aprender com quem sabe. Humildade, governador, é muito bom, principalmente para quem é um estadista e deve servir ao povo, coisa que o senhor não faz. O senhor serve ao senhor mesmo e aos empresários seus amigos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado, se o nosso governador não vai em funeral de polícia que morre em combate contra o crime durante esses dois anos, o senhor acha que o governador vai visitar alguma base? É complicado, infelizmente, a polícia está numa situação difícil. Quanta vergonha, comandante. infelizmente. Deputado Carlos Gianazzi, vossa excelência tem novamente a palavra pelo tempo regimental. Mais algum deputado falará depois do deputado Gianazzi? senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, essa imagem que o deputado Meca mostrou de uma base comunitária aqui em São Paulo, deputado Meca, essa base comunitária me lembrou muito as escolas da rede estadual que também estão sucateadas, abandonadas, enchendo d'água em chuvas, não é muito diferente, a degradação de bases comunitárias, inclusive de equipamentos da polícia militar, de delegacias e de escolas estaduais. Mas eu gostaria, senhor presidente, de dizer o seguinte, que o estado de São Paulo e a cidade também, ambos foram vítimas de um verdadeiro estelionato sanitário, não eleitoral, mas sanitário, por conta das declarações do Dória, do governador Dória e do prefeito Bruno Covas. Ambos disseram dias antes da eleição, na véspera da eleição, que a situação do coronavírus, que a situação estava controlada, que não havia nenhum motivo para alarme, que não haveria mudança das fases, que estava tudo sob controle. E assim que terminou a eleição, no dia seguinte, o governador decretou a mudança da fase, retrocedeu da fase verde para a fase amarela. E nós já sabíamos, porque a imprensa toda estava dizendo que os hospitais já estavam com um número muito alto de internações, em UTIs, que já havia o aumento do contágio de pessoas infectadas com o coronavírus. Isso já vinha acontecendo, alguns dizendo que já era a segunda onda do coronavírus, outros dizendo que era um repique ainda da primeira onda, porque os governos abandonaram na prática, foi isso que aconteceu, esse movimento de prevenção, fizeram corpo mole, sobretudo agora no processo eleitoral. E só na segunda-feira que o Dória foi para uma coletiva e anunciou a mudança da fase, endurecendo um pouco mais. Ou seja, enganou a população do Estado e, sobretudo, da cidade de São Paulo. Então, para beneficiar o prefeito Bruno Covas no processo eleitoral, ele permitiu na prática que pessoas morressem, que pessoas fossem contaminadas, porque ele não seguiu as orientações dos especialistas, dos médicos, dos sanitaristas, do seu centro de especialistas que cuida dessa área aqui no Estado de São Paulo, que já tinham alertado o governador que tinha que mudar a fase antes. Não, ele esperou a eleição, porque ele não queria que a mudança da fase interferisse na eleição do seu aliado, do PSDB, do tucano Bruno Covas. Então, ambos mentiram para o povo, estelionato sanitário, seu presidente, foi isso que aconteceu no Estado de São Paulo e na cidade também. E para gravar a situação, ontem, o governador Doria autorizou o aumento dos pedágios em todo o Estado de São Paulo, ou seja, a farra do pedágio vai continuar a todo vapor. A privataria tucana não tem mais fim no nosso Estado, seu presidente, desde 1995, que o Estado de São Paulo vive aqui nessa, controlado por essa dinastia do PSDB, a privataria tucana, a farra dos pedágios, a farra do rodoanel, da merenda, a máfia da merenda escolar, e tantas outras máfias e tantas outras denúncias contra o PSDB, contra as gestões tucanas aqui em São Paulo, já foram feitas e até agora nada. O fato, seu presidente, que aumentou, o pedágio foi aumentado novamente, as praças de pedágio do Estado de São Paulo, e isso é muito grave porque nós estamos no meio de uma pandemia, a população já está sofrendo, desempregada, passando necessidade, passando fome, os salários foram reduzidos a confisco salarial, por exemplo, aqui em São Paulo, nós falamos o tempo todo o que aconteceu com os aposentados e pensionistas por conta do decreto do Dória, enfim, o auxílio emergencial já foi diminuído do governo federal, ou seja, o povo está totalmente abandonado pelo governo estadual e pelo governo federal e pelo estadual, ambos, Dória e Bolsonaro estão abandonando o povo brasileiro em um dos piores momentos da nossa história, o povo já está passando fome e necessidade, enquanto isso, eles brigam por conta da vacina, promovendo a guerra da vacina, tentando se promover em cima disso, mas essa promoção custa vidas, 170 mil pessoas já morreram no Brasil, sem contar as milhares de pessoas sequeladas, porque não tem sua morte, uma boa parte das pessoas contaminadas ficam com sequelas para o resto da vida, e isso não entra, esse dado não está sendo debatido ainda no Brasil, mas essa situação é muito grave, nós temos informações que o número de sequelados pelo coronavírus é um número altíssimo, talvez superior ao número de mortos, e, no entanto, eles ficam brincando, disputando, para ver quem vai ser o candidato a presidência da república em 2022, e o Dória assumiu na entrevista que deu hoje na Folha de São Paulo, eu fiquei chocado, que ele fala, não, que a vacinação vai nacionalizar o meu nome, ele fala abertamente, né, que está na prática instrumentalizando a vacina, e do outro lado, o Bolsonaro, negacionismo, mas ambos, né, são farinha do mesmo saco, e ambos abandonaram a população, mas eu quero aqui, seu presidente, repudiar veementemente essa farra dos pedágios, a liberação dos aumentos das praças de pedágios em todo o estado de São Paulo, os pedágios de São Paulo são os mais caros do Brasil, talvez da América Latina, e aumentam agora, a partir de ontem, eles foram aumentados, e isso vai encarecer ainda mais a cesta básica de alimentos para toda a população do nosso estado. Muito obrigado, seu presidente. Programa Parlamento em Ação, vai para o intervalo e volta já, não saia daí.